Essa parte aqui é para as pessoas que tocam muito, muito, que querem tocar aqui em baixo. Então tem que ter este espaço para poder tocar aqui em baixo. Então eu tiro um micrófono arriba. Sim, mas isso é para quando tu queres ligar o alto avóço. Então, depois da final, espera que eu vou... Como se chama a canção que eu vou cantar? Lembra-me lá? Joga! Estava-te! Você gosta de música? Como é isso? Sim. Sim. É uma autorização. Você quer retirar um pouco. É uma autorização. 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 Estou que tem que ter esse estilo de língua preta. É uma autorização. É uma autorização. Va, se, a, lawyer, e dama-ta como a mãe hierã não va Noa, se, a, lawyer, e dama-ta como a mãe hierã Pam pam, pam pam-pam-pam Uh, fica comigo assim Desanamos a boca, linha e acorda, um pouco a minha mãe, e, 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 e. No ar, fica com mim a Dulce, desanamos a boca, linha e acorda, um pouco a minha mãe, e, 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 e. Prova de esquite, tono e de bolinha, na colinha, sur bolinha, preta, briga, branca, lua. Viva, viva, muito viva para simbora, uma palinaira, uma troca, um paio de rua Lua nova, sim, uma recadina, uma redonda, um caprichante, um tucê da rua, lua, lua nova Mosse, Mua redonda, vai cantando e era nova Mosse, Mua redonda, vai cantando e era nova Come on, come on. Lua, lua, lua Muito obrigada Obrigada Já tinha alguma vez ouvido música do Cabo Verde? Não Primeira vez que ouve música do Cabo Verde, não? Sim Pronto, então agora, onde é que vamos? Segunda paragem Lembram-se? Moçambique Moçambique, muito bem E como se chama a capital? Um nome muito, muito engraçado Maputo Muito bem, muito bem Vamos então, preparadas Moçambique, vamos lá? Vamos lá Está Moçambique Vamos E depois desta viagem pela música do Cabo Verde, seguimos caminho rumo ao sul Vamos até Moçambique, que está na costa oriental de África E vamos diretamente para a capital de Moçambique, que se chama Maputo Maputo é uma cidade grande e com muita história Se caminhamos pelas avenidas e ruas do centro, podemos ver edifícios antigos e alguns mais modernos Aqui fala-se português Em Maputo vamos conhecer algumas crianças moçambicanas Os seus jogos e brincadeiras Também vamos visitar uma escola e descobrir qual o nome do principal meio de transporte da cidade Às vezes venho a pé, às vezes venho de chapa Chapa é o nome dos autocarros de Moçambique Aprendemos muitas coisas com as meninas e os meninos moçambicanos Quando terminaram as aulas, fomos conhecer um jovem artista muito especial Cinco mais música Conheces este instrumento musical? É parecido com o xilofán Mas é diferente Chama-se timbila E é um instrumento de música tradicional de Moçambique O que tal? Bem! Fecharam o meu sangue? Muito diferente daqui, não? Sim! Conseguiram entender como se chamava os autobus? Os autocarros? Chapa! Chapa Chapa é o nome dos autocarros lá em Moçambique Eles chamam-me Chapa E o que acharam assim de mais diferente? Conseguiram entender bem o vídeo? Sim! O que vos pareceu? Muitas coisas diferentes aqui Os penteados das meninas Diferente A cor A cor da pele diferente O que mais? Muitas coisas Também havia muitas coisas iguais Visitamos uma escola Também como vocês Há algumas meninas e meninas da vossa idade Mais ou menos O que mais? O que é que vos chamou a atenção? O que é isso? Tocava um xilófono Sim! Parecido! Parecido com o xilófono Esse é um dos instrumentos da música tradicional de Moçambique Que chama-se Timbila Timbila É muito parecido Viram aquele menino pequenino a tocar? Sim! Tocava muito bem Tocava muito bem Tocava muito bem Tinha todos com a mesma camiseta Sim! Porque era o uniforme da escola Viram que a escola também era um pouco diferente da vossa? Sim! Mas não tem uma meta Sim! Algumas escolas Espanhensas Sim! Sim! Tocava muito bem É verdade Então, acontece Às vezes Não todas Mas algumas escolas em Moçambique E em alguns países africanos Têm muito menos condições do que as escolas na Europa Ou na América Ou em alguns outros sítios do mundo Porque muitos países africanos são mais pobres do que a Europa em geral Então, a verdade é que vocês têm muita sorte, não é? Em ter uma escola como esta cheia de coisas Com computador, internet, mesas, cadeiras Em sítios como Mapuso Algumas crianças fazem muito esforço E os professores também Muito esforço para ir à escola A aprender, a ler, a escrever, matemática, ciência, história Tudo o mesmo que vocês aprendem Só que com menos condições Então, vocês têm muita sorte É verdade E o que mais? A atenção A música é diferente também, não? Sim! Sim! A música tradicional de Moçambique Bom, a Galiza também é um país com muita música tradicional É importante É um país muito musical Também tem instrumentos de danças típicas Alguns instrumentos de música típica da Galiza A gaita A gaita, claro A gaita é um clássico Clássico Alguém toca a gaita? Não toca Eu toco Noutra classe A gaita espanhosa A gaita é uma gaita É um instrumento já mundial De todo o mundo Falo de instrumentos mais típicos aqui A bandeireta A bandeireta também Alguém toca? Toca Que sorte Eu quero aprender a tocar a bandeireta Que mais? Quentos instrumentos há? O que está dizendo Ramon Qual? O corpo Não 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 Como se chama? O pandeiro O pandeiro Muito bem O ovo Ah, esse é muito bonito A zã A zã A zã A zã A caixa chinesa Não? A chinesa Se quis que não vai a galer Não, não A sandbom 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 Não A fona A fona Onessí da 벌era Muito bonito Tá A bateria A bateria também é do todo o mundo, já, não? O bombo O bombo Boa também A flota também Eu diria que a flauta também É então para ser muitos sitios Mas a fota tem muitos instrumentos Assim mais locais Mais um sitios Não mais música comunitária Para ensinar Então- Vamos lá ver Eu cantei uma canção de Cabo Verde. Estou aqui a partilhar, a compartilhar com vocês. Agora, eu gostava muito de aprender da vossa cultura, da vossa cultura galega. Gostava que vocês me ensinassem uma música galega. Ação que vocês podiam ensinar-me. Quem se anima a cantar uma canção muito galega? Que canção vocês podem todos cantar e todas cantarem para aprender? A ver, podem... A ver, pois entre todos. Uma canção de canção de Cabo Verde, que eu posso ensinar em Galo, no outro país. A Rianxella. O Viñas Vini. Ese é uma panxolinha, pero é española. Não é típica de Galicia. O Viñas Vini. É um dos, três, quatro. O Viñas Vini. O Viñas Vini. O Viñas Vini. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL